Tiago de Aragão Após a reunião da última semana entre Estados Unidos e China, que ocorreu em Anchorage, no Alasca, a relação entre os dois países deteriorou bastante, algo que não era esperado no ano passado, mas que esse ano dá todos os indícios de que vai continuar. Antes da vitória de Biden nas eleições americanas, muita gente questionava que caso o Biden vencesse, a relação com a China teria um acalmaria e que os dois países chegariam em algum consenso, pelo menos na área comercial. Bom, o que nós vemos, e principalmente em relação à postura do secretário de Estado, Antony Blinken, na reunião do Alasca, é que a forma como os Estados Unidos estão tratando a China é ainda mais forte do que aquela que o Trump fazia. Por mais que o Trump tinha um linguajar voltado para o público e mais interessado em chamar a atenção dos seus seguidores do que de fato colocar a China contra a parede, durante o governo Biden o comportamento é um pouco diferente. O que que isso acarreta? Isso acarreta que, primeiro, após a reunião que aconteceu no Alasca, a situação piorou. Inclusive, o representante chinês, o Wang Jiechi, ele fez um convite para o Blinken visitá-lo e continuar a reunião em Pequim, algo que foi rejeitado de uma forma até simpática pelo Blinken, simplesmente agradecendo o convite, mas não confirmou mesmo com a pergunta de Wang se ele iria ou não. Após isso, os Estados Unidos aplicou mais sanções contra membros do Partido Comunista Chinês, principalmente visando questões de direitos humanos em Xinjiang, Hong Kong e Taiwan, tanto que o chefe do partido em Hong Kong, ele tá recebendo dinheiro dele em espécie, por conta das dificuldades bancárias que ele vem enfrentando. Mas, em cima de tudo isso, as ameaças da China em relação a Taiwan vêm aumentando. Nos Estados Unidos já se especula que, apesar do prazo parecer muito longo, de que um ataque chinês, uma invasão chinesa em relação a Taiwan poderia acontecer nos próximos anos. Isso, se ocorre, pode gerar um efeito dominó horroroso pro mundo, tanto na área comercial quanto na área também de segurança. O Blinken deixou muito claro que a questão de direitos humanos e propriedade intelectual seguirá sendo o tema principal. Já a China voltou, naturalmente, a retaliar essas ações do governo americano e, nas próximas semanas, esse tipo de retaliação vai aumentar, não só contra indivíduos e cidadãos americanos e canadenses, mas também contra empresas americanas. Por exemplo, a mídia oficial chinesa e alguns sites de e-commerce na China já estão boicotando algumas marcas americanas e europeias, como a Nike, como a H&M e também a Burberry, inglesa. Por que que Pequim tem um medo maior das relações com os Estados Unidos, com o Biden, do que tinha com o Trump? Por conta da aliança. E a aliança de Biden com outros países é o que gera uma argumentação global que faz com que a China precise elevar o tom das respostas que ela dá em cima dos países aliados. Isso é um temor, porque a imagem que a China quer passar pro mundo, apesar de ser um partido, um país liderado pelo Partido Comunista, é de um país amigável, de um país que está aberto às relações com qualquer país independente à postura ideológica do governo daquele país. Até hoje vem sido assim. Mas quando o governo Biden eleva o tom em relação a direitos humanos, propriedade intelectual, naturalmente isso eleva também um questionamento por parte de vários outros países. No momento, esse questionamento ocorre principalmente entre os aliados americanos. Canadá, Reino Unido, União Europeia, Índia, Austrália, Coreia do Sul e Japão. Mas um dos temores chineses é que isso se amplie pra países que são estratégicos pra China, como por exemplo na América Latina e também na África. Então o que nós vamos ver nas próximas semanas é uma postura mais agressiva da China, vai continuar fazendo os voos de exercícios militares perto de Taiwan, também marcas europeias e americanas vão iniciar a sofrer uma retaliação cada vez maior por parte da China. Em contrapartida, os Estados Unidos vai seguir com a argumentação de direitos humanos e colocando mais indivíduos do Partido Comunista sob sanção. Importante lembrar que esse tema une democratas e republicanos e o Biden utiliza isso muito bem pra gerar negociações com os republicanos no Senado em temas que não estão necessariamente correlatos com o assunto da China, mas isso gera uma sensação de boa vontade, abre o diálogo e possibilita que novas negociações ocorram. Esse é o indício das próximas semanas, essa tensão não deve acalmar e é algo muito importante pra que nós mantenhamos observando nas próximas semanas. Um abraço a todos.